Presença ilustre nesse programa Hoje um convidado de altíssima categoria nesse programa Hoje uma presença ilustre nesse programa, meu querido Cláudio Tonhola Hoje uma presença ilustre nesse programa E aqui está ele, senhoras e senhores Pré-candidato às eleições à presidência de 2018 Geraldo Alves Carioca, por favor, Carioca Você pode fazer a cara do nosso convidado aqui Quem é? Quem é ele? Vai lá, vai lá Geraldo Alckmin Ciro Gomes aqui Manuela Dávila está aqui com a gente Alegria Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Ih, que é isso? Jair Messias Bolsonaro cheio de documentos aqui Aê! Aê! Marina Silva Aê! Aê! Olá, sou a Malina Eu sou nova Vim trazer a novidade Unido, útil ao agradável Botana, alface No tapoeco O vácuo Sem murchar o polvo Deu para compreender? Vamos a um assunto também espinhoso, governador Porque a gente tem que perguntar Olha, espinhoso Coroa de Cristo O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por a roubada Das merendas aí, governador O pão da casa do João Suco da laranja Suco de laranja, né, João? Uma explicação importante aqui Existe uma lei federal Que diz o seguinte Quando o governo repassa É um dinheiro pequenininho Pouquinho Mas quando repassa Um per capita por aluno 30% Se é obrigado a comprar De agricultura familiar Então isso é lei federal O governo do estado Em cinco anos Abriu três tomadas Para a agricultura familiar Ganhou uma cooperativa De agricultores familiares Ela ganhou Teve disputa Menor preço E entregou o produto Depois se verificou E foi a polícia de São Paulo Que investigou Aí depois entrou O Ministério Público Que essa cooperativa Fazia estelionato Lá em Bebedouro Exatamente Foram presos Nós estamos Trabalhando Em toda a investigação O secretário da educação Professor Herman O áudio Já foi totalmente liberado Aliás O governo é vítima Conta a armação que fizeram Que você me contou Sim, simplesmente eu Eu cheguei aqui Como cheguei hoje Vindo do aeroporto Fui pro lançamento Do manifesto Brasil na ação Aí eu cheguei Deram uma palavra Eu falei imediatamente Peguei uma coisa E fui embora Zero acontecimento Quando eu chego No dia seguinte O Vicente que me ajuda Joel está aqui Diz assim Olha aqui que está na internet E não era enviado não Ciro Gomes Chama Estudante da USP Denuncia que Ciro Gomes Chama Dória de Viada Diz que vai comer o cu dele Com areia Meu pessoal Repare bem Top Repare bem Eu sou meio duro Mas eu sou É assim que saiu A Folha de São Paulo Publicou assim mesmo Com areia mesmo Com areia Eu escrevi Eu escrevi Pra Folha de São Paulo E o pessoal Desmentiu lá E fim de papo Se eu começar a querer agradar todo mundo Eu vou ser um vasilinão Igual um outro qualquer Que tudo que pergunta pra ele fica Ah, ah, não Sabe como é que é Deixa pra lá, não Se por acaso na sua vida Você tivesse Um neto E ele fosse bichinha gay Como é que seria O seu tratamento com ele? Pergunta pro Eduardo Quem seria o pai desse garoto aí? Você Como trataria O seu neto gay? Pergunta pro Eduardo O Eduardo O Gil Arregou Já matou alguém? Não, não cheguei a matar Já tomou o tiro? Não, não tomei não Serviu guerra? Não, não serviu não Então você é militar de bosta Você é militar de bosta Mito 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 Você saiu do PT por quê? Você achou que não tava fazendo Eles não tavam fazendo os projetos sociais? Você achou que não tava indo de acordo com o objetivo primeiro? Olha, quando eu saí do Partido dos Trabalhadores Eu saí por divergências na questão ambiental Paxiubinha O que é Paxiubão? Ah, é uma palmeira, uma semente Isso aqui é caroço de seringueiro Ela sabe tudo Eu acho que a gente tem que politizar a eleição E eu acredito muito que a politização e a criação de espaços como esse também vão apresentando quem são as candidaturas Certo? Como pânico? Não, isso aqui é um desserviço Desserviço à população Um desserviço à população Você sabe que eu recebi uma centena de mensagens assim Você vai lá Aqueles homens machistas Eu acho que a gente tem que ajudar vocês a se desconstruir Nós somos os machistas mais feministas do mundo Machistas Eu acho que o mundo vai redescobrir as alternativas de esquerda Porque elas é que propõem o enfrentamento desse sistema que gera crise Nós vivemos um momento de ascensão de perigosas forças de direita Não é só a ascensão de um pessoal que faz contraponto à esquerda É um pessoal perigoso, né? De esquerda, hoje de direita A esquerda, hoje de direita Governador imita o Maluf Ah não Imita Alckmin, como vai Pindamonha Angaba? Paulo Maluf não está no Mensalão Não está no Petrolão Não está na Lava Jato Não está no Panamax Foi liberado pela Interpol Só falta o Papa Francisco canonizar Dr. Paulo Você estava comentando a meia voz Que você adora comparar político com bicho Você podia contar aqui no ar quem você compara com o quê? Boa Políticos e partidos também, né? Então eu vou começar por mim para dar o exemplo, né? Nambu Makukau Agora vocês perguntam por quê É um inambuzinho que ele tem um canto que faz mais ou menos assim Vem cá, por favor, vem cá, por favor Aí por que eu sou esse bichinho? Porque é educado Porque é educado, mas é um pouco sem graça PMDB Tatu Canastro Por quê? Tem um corpo grande, tem muita força, mas a cabeça é pequena E o Bolsonaro? O Bolsonaro eu tenho que arranjar um animal exótico Peraí, porque senão o povo vai correr atrás do bichinho É um hiena E o Lula? Marina O Lula, o PT eu sempre dizia que era o Jacu Jacu é uma ave da Amazônia, uma ave grande, mas também tem no Cerrado Isso na época que o PT era um partido pequeno, né? Porque eles começam uma dupla, uma musiquinha bem baixinha assim que ele canta mais ou menos Tá ruim, tá ruim Aí vai fazendo barulho ensurdecedor Na época que era oposição, era sempre tá ruim, tá ruim, tá ruim Agora com os problemas que estão vivendo, é também Era um jacuzão, agora é um jacuzzi É do restaurante? Churrascaria, senhor Você tem buffet de salada aí? Tem Quanto é que é pra comer o buffet de salada? Acho que é R$40,90 Quanto é que tá pra comer o churrasco? Ah, hoje tem promoção do casal, hoje tá R$59,90 E quanto é que dá pra comer o seu c*****? R$40,90 Ah, obrigado Tô tomando seu rabo por causa da c*****